E ai galera Vou postar agora pra você as texturas do GTA 5 Pra GTA San Andreas Então vamos lá galera Ele vai modificar um pouco do seu GTA né Não é nada de lag como vocês estão pensando aqui galera Então galera Se você tiver Boloade Eu recomendo que baixe Vou deixar ai na descrição Olha pega esses dois arquivos aqui Traga pra Área de trabalho Vamo lá vamo lá vamo lá Ai que demora da porra Ou Galera eu recomendo bota esse moduloade Porque ele não vai mexer no seu GTA 3 não galera Ai não vai ficar lag não Sabe Não vai ficar lag quando você ficar pondo não Então ai galera Se renomear aqui Renomear Bota assim Texturas Texturas Aí aqui bota Texturas É Bota assim Texturas Texturas É Texturas 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.